Prontos? É um dos dois. É um castelo. Tá falando que a madrasta e as meia-irmãs dela acabaram com o vestido lindo dela. Tem isso. Mas eu... É, rapaz, deu ruim. Unversed. Ai, que música sad, mano. Música da Bad do caramba, velho. Bom, vamos lá então. Vamos derrotar todos os Unversed e vamos arregaçá-lo. Inclusive... Vem em mim, Aqua. Vem em mim, porque por mais que eu não seja muito da magia, eu quero... Nossa, já upou. Já upou, velho. Já upou. Magavilha. Magic Deflector. Tá, o Magic Deflector eu não sei exatamente o que faz. Para de ser desgraceiro, velho. Vem cá, mano. Gizara. Fire. Vamos usar o Finish da Aqua, ó. É o mesmo Finisher que o dela, esse aqui. Vamos usar um Tandara maroto. Magnera, mano. Magnera, velho. Aqui parece que é tão útil quanto no Kingdom Hearts 2. Os Magnet, Magnera da vida, tá ligado? Carai. Que massacre da peste, velho. Eu não acredito. Nada mais. Tadinha. A força do coração é importante. Mas não é tudo que você precisa. Não tem mais nada para acreditar. Nada. Fada Madrinha. Não tem mais nada para acreditar. Nada. Fada Madrinha. Vocês lembram dela, né? Ela apareceu no Kingdom Hearts 1. Que era a pessoa que liberava os Summons para vocês. Não pode ir para o baile assim. Vai assim mesmo. Tá ótima, velho. Tá sexy, mano. Vai assim. Fala que é o look de... Look de domingo de manhã, tá ligado? Look de domingo morning. Isso aí, mano. Sim, a Cinderella vai para o baile, claro, né? Muito legal essa cena. Agora tá tocando a música do mundo mesmo. Top essa cena, velho. Top, mano. Que dá uma dó dela. Só se fode, mano. O filme inteiro. É uma caminhada maravilhosa. Ficou até sem palavras do Terra. Por que? É um sonho que se tornou realidade. É um sonho que se tornou realidade. Sim, mas como todos os sonhos... Eu tenho medo que esse não pode durar para sempre. Você só tem até meia-noite. E então, na estrada da noite... É, tá falando as regras, né? Meia-noite você vai voltar até o look de domingo de manhã. Sim, eu entendo. Que coisa mais bonita, meu Deus. Mais bonita, velho. Pessoa bonita. Coisa bonita. Meu Deus. Bora lá, galera. Introdução para o mundo aí. Olha que introdução bonitinha, velho. Castelo dos sonhos. Tá lá, velho. Uh! Se o coração estava cheio de luz. Por que eu não vejo isso? O que você fez? Mal posso falar que ela é a mesma pessoa. Quem é você? Água. É, tá falando que você também tem que se esforçar para fazer o sonho se realizar, hein? É, tá falando que você também tem que se esforçar para fazer o sonho se realizar, hein? Só acreditar em sonhos é fácil, eu disse, do que eu fiz. Cinderfella acredita que sonhos podem ser verdade. Eu queria ela ver que ela é certa. Então, é isso que fez ela brilhar. A fé em seu coração que qualquer coisa é possível. Uhum. Onde ela foi? Para o baile real no palácio. Vem. Vem para o baile real no palácio. Você sabe que ela acredita e isso também vai ajudar a você a acreditar. Ah, basicamente a gente vai ver a Cinderela dançando, vamos nos apaixonar e vai virar nossa nova crush do rolê. E é isso. Basicamente isso. Então vamos para o castelo. E sim, galera, o castelo da Cinderela é o castelo da Disney mesmo. A Fernanda confirmou para a gente. Pena que aqui não dá para ver quase nada, mas... É. É esse castelo. Ah. Ah, não. Droga, eu não tenho. Esqueci. Na verdade eu nem testei a outra Keyblade, mas eu acho que não vai ser muito diferente dessa aqui não. Ah, eu dei essas botinhas, velho. Botina do caralho. Pera aí. Aqua. Rapaz, a Aqua. Aqua deixou... Nossa, já upei de novo. Maravilha. Auto Life? Cara, eu acho que o Auto Life a gente ganha uma nova vida se a gente morre, velho. Ah, entendi. É isso mesmo. Assim mesmo, Terra. Assim mesmo. Isso. Nossa, velho. Agora é Blizzara, Fire, Tandara. Mine Square, que é uma habilidade maravilhosa. Esse foi o Mine Square. Esse foi o estrago que faz o Mine Square. Para mim é uma das melhores habilidades do jogo. Um dos melhores comandos, no caso. Ficam umas minas no chão. Aí você pode, tipo, todos os inimigos chegarem perto, tipo, as minas explodem, tá ligado? Ok, pegamos um mapa. Beleza. Pegar mais uns inimigos aqui. Blizzara, para você ficar esperto. Pegar um montão de... Ih, tem um monte aqui, velho. Tem um montão, caralho. Cinderela tá na merda. De novo. Não aqui também. Aqui não também. Vixe, cortou ela no meio. Já pensou, velho. Ia ser trágico e engraçado. Trágico e cômico. Você espera aqui. Por favor, posso eu ir com você? Eu tanto quero ir para o baile. Quero ir para o baile. Tudo bem. Mas fique atrás de mim. Ou você vai ficar doido. É, teremos que escortar a Cinderela. Que peculiar. Vocês nunca imaginavam isso na vida de vocês, né? Escortar a Cinderela. Acho que dá para upar, inclusive, para fazer o Cura. Mas depois eu faço isso. Vamos lá. Proteger a Cinderela. É basicamente... Basicamente a missão da Minnie lá no Kingdom Hearts 2, tá ligado? Você tem que proteger ela. Não pode deixar ela tomar muito dano. Ali em cima tem uma barra de vida dela. E se você deixar ela se foder, você vai se foder junto. Ou não deixa ela se foder. Inclusive... Cadê o Delink? Ih, eu não posso usar a Delink aqui, cuzão. Fudeu. O Delink tava me ajudando pra caralho. Isso. Vai dar uma barrigada nela, seu otário. Mais do cara do cara. Calma, filha. Calma. Tô aqui. Calma que aqui é Critical Impact no rolê, velho. Vai. Morre, filho da puta. Vai. Corre, corre, corre. Corre like a boss. Isso. Critical Impact vai fazer um estrago bonito aqui. Boa. Beleza. Cadê? Seria bom eu ter equipado alguma coisa de fogo aqui, né? Mas o Critical Impact é que até que tá fazendo um bom resultado aqui. Um ótimo resultado. Calma, cigarra. Calma, cara. Não vai não. Tem um goro do gigante aí. Opa. É, se você apertar o quadrado na hora certa, você protege ela. Na hora que aparecer pra apertar o quadrado, tá ligado? Isso. Vambora. Eu vou de boa. Você que se lasca aí. Pronto. Proceder. Ah, não. Você já me irritou. Você já me irritou demais. Se fode, velho. Se fode. Você também. Você também. Você também. Você também. Você também. Calma, filha. Eita porra. Ela vai morrer, carai. Calma, calma. Calma, calma. Ih, cara. Ela vai morrer. Nossa. Vacilei, mano. Ela vai morrer. Consegui demais, velho. Filho, sei que você tá machucada, mas vambora, velho. É melhor, na verdade, eu ir na frente. Não tinha pensado nisso. É uma boa vantagem isso. Que aí eu não deixo pelo menos ela... Não deixo ela pelo menos ir tomando o hit dos inimigos. Agora fodeu, Cinderella. Você vai por onde? Vai por onde? Pra cá? Então, beleza. Porque ela pode ir pelos dois lados aqui. Aí ela fode um pouco com a gente. Não é no bom sentido, não. Beleza. Que eu vou deixar pra dar um finisher gostoso aqui. Ou nem vai precisar. Não. Não, não. Critical Impact. Volta lá pra baixo, Cinderella. Volta lá pra... Volta lá pra baixo. Fica pra trás, velho, mano. Não quero que você alcança, velho. Estamos chegando. Pronto. Proceder. Pronto. Uff. Rapaz! Quase que a Cinderella morreu, mano. Obteve Counter Hammer. É uma habilidade muito boa, por sinal. Ó, é o complemento do bloco. Tá vendo? A gente aqui pisou junto com o bloco que a gente tem. Que é uma habilidade boa, inclusive. Que é... Acho que é isso que a gente acabou de fazer na cutscene. De nada, querida. De nada, querida. Obrigada, Terra. O homem é todo seu. Esse baile tá bombando, hein? Esse baile tá bombando, rapaz. Ó. Cheio de gente. Cadê o resto da galera aí? Ó. Lotado de gente. Ó. É só as irmãs da madrasta, o carinha lá e nós. Talvez só acreditar seja o suficiente. Quem é ela, mãe? Conheçamos ela? Os amigos certamente parecem. Eu nunca vi ela antes. Nem eu. Mas ela certamente é. Espera. Tem algo familiar sobre ela. Tem algo familiar sobre ela. É. Olha a cara desse maluco, velho. Diga-me. Como eu chegar lá? É. Bem... Há uma passagem debaixo da caixa de fogo. Obrigada. É nóis. Bom, vamos lá então acabar com esses babacas que querem acabar com a festa. Ó lá. Tá rolando aqui, ó. Dá pra vocês ficarem vendo de longe, ó. Dá pra ficar de vela até quando você não precisa ficar de vela. Maravilha. High Potion. Deixa eu ver se essa aqui Blaze que eu peguei é melhor. Mas eu acho que é a mesma coisa. É. Piora um pouco na mágica, mas a força fica maior. E como o Terra é focado em força, então eu vou optar por ela. Ah! Deixou equipar também o... Counter Hammer, né, velho? Aqui, ó. Counter Hammer, velho. Ahn... Melt Commands. Tá. Consegui misturar o Cury. Mais um Cury com... Longer Combos. Ok. Ok. Vou um Salt in Crystal. Vamos ver aqui o que eu vou pegar. E tem boost. Tá. Mas eu peguei um Cura. Isso já tá bom pra mim. Tá. O Cura. Ezuna eu não tenho, né? Depois eu vou comprar um Ezuna lá no Shopping. Pra fazer o... O Renewal Block. Beleza. Opa. Eu sei de novo, velho. Ô, bando de bicho do demônio. Filhote de Cruz Credo do caralho. Maravilha. Nada mal. Click Blitz. Finish. Nossa, o desgraceiro. Já vou quicando a bunda de todo mundo aqui. Ah, outra coisa, tá, gente. Lembra do esquema lá do Kingdom Hearts 2, que nas segundas visitas vocês viam novos lugares que vocês não viam nas primeiras? Sempre um lugar novo, diferente? Pois é. Aqui é diferente. Só que a questão é que cada personagem vai ver um lugar que o outro não vê, tá ligado? Então, vocês lembram lá no primeiro mundo, da Bela Dormecida, que a gente viu na floresta tinha uma camada escura lá que impedia a gente de passar? Então, lá a gente vai com a Aqua e com terra, tá ligado? Mano, então... Só a gente ficar de olho nessa parada... Opa! Strike Raid. Eu vou esperar aparecer mais algumas coisas. Cadê? Não tem o Ezuna ainda? Tá, vou comprar um bloco já, pra deixar de reserva. Magnete! Mano! Magnete! Vai ser vida, cara. Vou deixar o Magnete aqui. Ah, detalhe. Se por acaso você quiser, vai, digamos... Ah, eu quero que essa carta venha antes dessa. Eu quero que o Cura venha por último, tá ligado? Aperta pro lado e bota onde você quiser. Aí você aperta pro lado de novo, tá? Bem fácil. Vambora. Próximo boss battle. Eu não entendo que boss é esse. Parece um regedor de orquestra, velho. Um regente, né? De orquestra. Falando em orquestra, velho. Tem orquestra do Kingdom Hearts no final desse ano, hein? São Paulo, velho. Quero ver todo mundo lá, velho. Porque eu vou pular. Eita, porra. Sumiu! Valeu, Nilo. Obrigado pelas cocas aí, mano. É, mano. Chamou pro pau, velho. Chamou pro pau. Poxa, a gente voltou aqui pra baixo? Agora que eu percebi. Então tá, né? Acabou com a festa. Acabou com a balada. Vamos ver. Ventos. Porque eu quero quicar a bunda dele bem rápido. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Chablau, mano. Ó, aqui o objetivo é você destruir os instrumentos, tá ligado? Primeiro destruir os instrumentos pra deixar ele pelado, tá ligado? Peladinho, sem nada. Olha lá, mano. Tamo indo bem. Strike Rage pra ficar esperto. Sliding... Opa, peraí. Achei ele não ficar mais endemoniado. Blitz, que é muito bom. Dá três pulão que arregaçam. Ah, seu desgraceira! Eu adoro esse Finisher, mano. É muito satisfatório de você usar rápido, velho. Tá, vamos arregaçar aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. Ih, carai, eu errei. Apertei o botão errado. Eu sou um idiota. Parabéns, Gabriel. Parabéns. Para... Fucking... Mother... Fucking... Benz. Ah, mas a barra de focus já vai encher de novo. Que rápido, velho. Freeze Rage? Carai, nem tinha visto que eu tinha isso. Aerora. Interessante. Nossa, tem até o Cura aqui, velho. Nossa. Meu Deus do céu, terra. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Nossa senhora, velho. Terra arregaça de uma maneira bela e delícia, velho. De nada, meu querido. Os convidados estavam começando a curtir. Os convidados estavam começando a curtir. Se beijem. Se beijem. Diga-me algo. Você sempre teve um problema aqui com esses monstros? Não. Eu acredito... Eles começaram a aparecer, brevemente, após um garoto em um monstro. Não. Não. Eu não acredito que ninguém o viu desde então. Eu vejo. Vem lá, mano. Oh, meu Deus do céu. É a meia-noite. Minha-noite. Então é assim. Tchau. Tchau. Aquela cena clássica, né? Faltou o sapatinho, hein? Faltou o sapatinho. Ah tá, não faltou não. Beleza. O que custa ela voltar e pegar, né? Deixa aí então. Deixa de presente. Olha lá quem tá lá embaixo, ó. Quem tá lá só de boa. O Venn fugiu de casa. Acho que ele saiu pra achar você. Tem alguma ideia do porquê? Antes de eu sair, ele tentou me dizer algo. Sim, o Ventus, ele fugiu. Deberia ter ouvido o que ele tinha pra dizer. Você localizou o Mestre Zaynort? Mas parece que ele está procurando por corações puros de luz. Tudo que eu posso dizer é que sua busca não trouxe aqui. Tudo que eu posso dizer é que sua busca não trouxe aqui. Vou ficar e ver se eu posso achar mais pistas. O príncipe está no salão lá na frente. Ele pode ter respostas. Você ainda tem o mesmo sonho? Você ainda tem o mesmo sonho? Sim. A Terra é maravilhosa. Na verdade, eu acho que eu confundi os gêneros. A Aqua é maravilhosa. O Terra é maravilhoso. Desculpa. Eu confundi legal. Eu transformei um no Mino e o outro na Mina. Quem é ele? Ele tem alguma coisa a ver com o Mestre Zaynort? O Mestre Eraqus disse que ele primeiro recebeu a palavra desses eventos do Mestre Yen Sid. Talvez seja o tempo de eu falar com ele mesmo. Ok. Então, vamos falar com o Yen Sid então. Fizemos um Nelink com a Cinderela. Mano, olha que Keyblade linda, cara. Olha que Keyblade linda da porra, velho. Cara, que coisa bonita, velho. Olha isso, mano. É muito bonita essa Keyblade, cara. Uma Keyblade que faz com que seja fácil você acertar hits críticos. Ih, cara. Eu tinha esquecido desse mundo. Olha... Olha as merdas acontecendo lá. O Zaynort. E tem um cara aí. Tem um maluco aí. Tem um cara aí e ele vai ser familiar aí pra vocês. Tá lá, mano. Mais um mundinho fechado com sucesso. Qual é o boss mais difícil desse jogo pra vocês? Ou quem no Heart você era fã? Chefe secreto, mano. O que você luta no Land of Departure. Um dos chefes secretos. O chefe secreto sempre é pra fuder, né? Tá. A gente liberou agora esse campo aí. No Command Board, no caso, né? Esse tabuleiro. Eu vou chamar de tabuleiro porque fica mais adequado. Ih, olha só para onde vamos agora. Um lugar familiar. A Torre Misteriosa. Agora, o que eu não entendo é... Esse lugar não faz parte de Twilight Town? Não sei lá, velho. Mas enfim. Torre Misteriosa do King of War 2. Eu gosto muito da música desse... Desse mundo aí, velho. Que a música desse mundo me traz boas lembranças do passado. Que a música desse mundo me traz boas lembranças do que os tempos são? Entendi. Caralho! Caralho! Então tá, né? Você vê um rato gigante com uma Keyblade fazendo uma porra dessa e você fica como, velho? Tá lá, galera Mysterious Tower Esse vai ser o maior mundo do jogo, tá? Antes que vocês perguntem Esse mundo é enorme E, enfim É cheio de coisa pra você fazer aqui, tá? É muito grande esse mundo Maravilha, peguei um cura aqui Não precisava nem comprar aquela porra antes Ó, é legal que a música de luta É a música de Twilight Town, velho Ó, é a mesma música De batalha Beleza Vamos botar uns Uns Unversed aqui, ó Magnets Já quero par o Magnets aqui, ó Olha que delícia isso Olha o massacre, velho Ah, é um Critical Impact aqui Pra ferrar com todo mundo logo e vambora Nossa, Magna Magna Pronto Mano, Magnega aqui, velho Magnega a gente vai precisar ter logo menos Porque o Magnega é Fenomenal, viado Vambora Ok Vamos pegar um mapa do lugar Porque é muita coisa pra explorar A gente vai precisar do mapa Ah, não Achei que era um mapa É um Magic Recipe Beleza, a gente pode agora fundir comandos com magia E ver o que vai dar, né Master Yen Sid Master Yen Sid, olha só Pessoa elegante com a barba gostosa, velho Eu não sou mais um mestre Deixei esse manto pra lá É que ele não era um pupilo seu, ele tinha uma Keyblade Vocês se referem ao Mickey Ele também procurou um guia aqui Como um rei, ele é bom e doce Sim, o Mickey já é um rei nesse jogo, tá Ele só não é um fodelástico, ele tá treinando ainda O Mickey imagina que o meu Star Shard Vai ser de ajuda na sua questura atual E, como você Ele está seguro de usar sua Keyblade Para sete as coisas de certo Não estou seguro de que eu nem entendo o que está errado O Mestre Xehanort sumiu E agora eu aprendi que um garoto mascarado Está controlando os Anversas de lá fora Para chegar na verdade, talvez você deveria encarar as coisas de forma diferente Considere tudo um mesmo problema Os dois estão conectados Encontre Xehanort Terra É aí que você tem que começar Falou nada que a gente já não sabia, né Porra, para para mim, você não falou nada que a gente já não sabia Eu esperava, Xehanort, que seu coração não iria mais te levar a isso Ok E acabou o mundo Viu? Xehanort, prometi-me de uma vez Ah lá, o Xehanort entrou em contato com a gente Mandou a gente vê-lo Sim, galera, o mundo já acabou Perseguição da verdade Aí foi só para trocar uma ideia com o Ien Sid mesmo e acabou Já era Ó, bora nesse lugar aí, porque esse lugar vai ser importante Esse lugar aí é época, mano Eu vou subir ali para cima Porque subir ali para baixo seria bem difícil, não é? Um lugar misterioso Vamos visitar esse mundo Valeu, Thomas Obrigado pelas cocas, meu querido Tá lá, mano Cara, eu quero muito ter uma motoca dessa, um quadricipo desse Eu já fui para outros mundos Eu sei sobre as coisas que você fez Só não entendo o porquê Alguém tinha que cuidar da luz do demônio que eu soltei Você deve saber sobre o garoto agora, aquele de máscara Seu nome é Vanitas Uma criatura de puras trevas Uma que eu criei Vanitas Tá dizendo que ele veio de você? Ele veio do Ventus Ventus? Plotwist Plotwist 1 Vanitas é as trevas que estavam dentro de seu amigo Foi um acidente Quando estava treinando comigo Ele sucumbiu as trevas E eu tirei essa parte dele E aí o Vanitas criou Foi criado No processo, eu danifiquei o coração do Ventus da maneira mais horrível Então eu fiz o que eu achava que era certo e dei ele para o Erapos Sabia que o garoto não podia ficar comigo O homem que fez mais dano a ele do que qualquer outra pessoa Sim, Vanitas é as trevas do coração do Ventus que foi retirada pelo Zerranort O porquê disso Vocês vão entender depois, porque não é tão fácil assim não Valeu, garoto Você sabe como tranquilizar o coração de um velho homem Então é isso que era Ó, peles treinando, só de boa Acho que eles estão tendo um flashback tipo quando o Ventus apareceu É Vai sair ao Ventus depois das trevas terem sido tiradas do seu coração Aquele guri, ele está bem? Eu sou o Terra Eu sou o Terra, qual o seu nome? Vento Vocês vão me achar um idiota por isso, mas eu acabei de me dar conta que os três nomes são elementos Terra, Vento, Água Não tinha percebido isso antes Por incrível que pareça Não tinha reparado nisso Eu sou um idiota Rapaz, como que eu não percebi isso antes? Oi, eu sou a Água Terra Água Então, você está aqui para treinar conosco? De onde você está? Quem é aquele homem com você? Você está bem com a ferramenta? Está com o diarreia O que está acontecendo? Você está bem? O que você fez? Nada Eu... Eu apenas pedi ele algumas coisas O Ventus não pode te falar nada Ele não pode se lembrar de nada Ele teve uma amnésia, ele não lembra de nada O seu familiar? É, eu sei Por que o Vanitas ainda está livre? Ah, sim. Bem, eu fiz o meu melhor para contê-lo no momento em que ele emergiu. Mas ele conseguiu escapar. Bicho feio, você, mano. Ele usa o Keyblade para cair os árbitros da escuridão. E agora você vê a equipe do mundo com seus underlings. Ele não tem controle das trevas no seu coração. O Keyblade não é sua para usar. Ele é uma abominação, além da esperança de salvação. Traga-me sua força, Terra. Escreva o que eu trouxe. Mas eu não tenho ideia de onde encontrar ele. A cabeça do Terra. Suas trevas estão ligadas à luz que ele pretende pegar. Então destruir. É, rapaz. Altos flashes, mano. Ele vai atacar na próxima cidade, o Radiant Garden. Vocês sabem onde é o Radiant Garden, né? Quem jogou Kingdom Hearts 2 sabe. Ou quem viu o detonado, né? Hallow Bastion, mano. Vamos para Hallow Bastion, velho. Como não podia deixar de ser o maior mundo do jogo. Agora realmente. O maior mapa do jogo. Tem muita coisa aqui para ver, mas... Radiant Garden é realmente Hallow Bastion, só que pensa 10 anos antes, velho. Tipo, é um lugar muito lindo, velho. Mas bonito pra caralho, velho. Vamos lá, então. Radiant Garden, galera. Olha o Ventus aí. Só de boa. Correndo aí dos bichos. Meu, até a música você percebe que a música é diferente. Quando vocês ouvirem, vocês vão ver. A música de Radiant Garden é épica. É linda, velho. É bem mais linda. Pra mim, acho que essa é a melhor versão das músicas, tá ligado? E sim, era o Chupatinhas aquele, gente. A música de Batalha também é diferente, ó. Dá pra você sentir que é a mesma, só que é bem diferente, velho. É mais bonita, é mais limpa, velho. Ó. Muito foda, velho. Deixa eu mostrar o da Cinderela pra vocês, ó. Ó, Wish Circle. Enchanted Step, até os nomes mudam, ó. Magic Mending, que é o Cura, tá ligado? É muito legal ver os nomes mudando, ó. Vamos já upar uma vez aqui com ela. Auto Rammage, que eu acho que é uma cura automática. Wish Shot. Drink Sparkle, é o Limit aqui, ó. O Finisher. É isso. Pra lá mesmo. Pra lá mesmo. Pra lá mesmo. Parabéns. O dela eu não costumo usar muito, porque parece que é mais pra stunar os bichos, velho. Wish Circle. Mas já tô usando, né? Foda-se também. O Power Slide aqui pra vocês verem, ó. O bagulho fica bom depois. Ih, caralho. Reverto? Acho que cadê o cara? Mano. Ué. Não tem mais um Versage aqui. Vocês tão vendo mais alguém aqui? Ué. Cadê o Versage, velho? Ué? Você funcionou. Vou assustar, óh. Vó com mastiga as guerras. Caralho. What the fuck? Uh! Ua! Que que? Que? Caralho. Eu toda! Caralho, me assustei, velho. Meu Cristo, que susto. Achei que tinha bugado o jogouinho. eu ia ter que resetar, velho. Ó, esses gordos aqui, você tem que sempre bater atrás dele, porque senão eles enchem e explodem e te dão dano. Esses malditos do caralho. Nossa, eu real assustei, velho. Eles me pararam. Ah, foi esse relógio aqui. É você que se foda, velho. Nossa, velho. Isso realmente foi estranho, velho. Meu, isso foi muito estranho. Sugar aí, ó, com estilo. Beleza. Eu quero uma Gnega logo, velho. Se eu puder, eu já vou comprar outro Magnet aqui pra fazer essa merda logo menos. Ó, já upei aqui pro level 3 Magnet. Finisher gostoso aqui. Counter Hammer. Vou tentar mostrar pra vocês o Counter Hammer, ó. Se vocês defenderem algum ataque, vocês apertam um X, ó, vocês já sentam arregaço aqui, ó. Ó, o bicho, se você atacar ele de frente, ele vira essa bolotona aqui e vem pra cima de você. É muito chato, porque demora, velho. Aleluia. Eu realmente fiquei com medo agora, porque eu não salvei o jogo, né? Eu tenho que voltar pra caralho, mano. Acho que eu salvei só no primeiro mundo. Ou no segundo. Começar a salvar com mais frequência essa bagaça. O que o Mestre Zé-Honor está fazendo aqui? Talvez ele descobriu alguma coisa. Vai pensando. Olha o castelo. Como era diferente, gente. Sim, esse era o castelo de Holobest. Radiant Garden, no caso. Olha a música. Mano, escuta essa música, velho. Olha o quão melhor é essa música. Tá muito foda, velho. É muito foda essa moça. Vai se ferrar, velho. Opa, olha o que apareceu. Merlin, de novo. Ele deixou o livro cair, ó. Deixou o livrinho cair. Que livro será que é, né? Que livro será que é? Vamos ver. Desculpe, senhor. Você deixou cair esse livro. Olha que livro que é. Livro dela, assim, o Puffy. Isso aqui, infelizmente, não é meu. Mas é um livro muito interessante. Se estiver tudo bem, senhor, posso dar uma olhada no livro? Tá xingando o Terra, porque o Terra chama ele de velho. O livro não é meu, mas eu estaria feliz de mantê-lo aqui para você. Obrigada, Merlin. Ok. Bom, vocês já sabem o que é esse livro, né? Olha a casinha do Merlin. Olha como é bem parecida, só que ao mesmo tempo bem diferente do Kingdom Hearts 2, ó. É mais viva, tá ligado? É mais legal, mano. Aí o livro aqui, ó. Vocês devem estar pensando... Ah, tem página para coletar, Gabriel? Vai ter essas coisas? Não, meu querido. Não. A única coisa, a única função desse livro aqui é para você abri-lo, dar uma olhadinha nesse livro bonito do caralho, e aí você libera o Command Board do Bosque dos Senhacres. Sim, você só libera essa bagaça. Só isso. Aí você pode jogar depois o Command Board, que é o Mario Party desse jogo, e já era, velho. Não é necessário você jogar. Vou ler o livro do Ursinho Pooh para abrir a porra num tabuleiro, velho. Enfim, vamos abrir aqui, que eu acho que é o mapa, correto? Correto, o mapa. Vamos falar com esse Mugol aqui. Vamos ver o que tem de bom. Tá, o Kura tá caro. Ainda não tem o que eu quero aqui. Vou comprar outro Magnet. Deixa eu ver. O que mais dá para comprar aqui? Não tem mais muito o que comprar, não. Vou colocar esse outro... Ó, já abriu mais um espaço no deck, velho. Vou deixar o Kura aqui embaixo e colocar outro Magnet aqui, mano. Beleza. Fazendo isso, eu já posso fundir os dois, então, maravilha. Vamos embora. Olha como é mais bonito. Olha... Mano, olha isso, velho. Essa, pra mim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi nesse jogo, velho. Em todos os jogos aqui no Arts. Olha que coisa linda, mano. Essa cachoeira, velho. Cachoeira fonte, velho. Ô, louco, mano. Beleza. Dá mais um air dash aqui, ó. Você pode usar quantas vezes você quiser, enquanto você estiver no ar, tá? E aqui vai ajudar bastante. Porque dá para você esquipar uns inimigos chatos ali, ó. Opa, Magnet. Já deu pra limpar boa parte. Oh, faltou você ou o filhote de Cruz Greta? Também, cara. Eater, beleza. Magnet. Magnet de novo. Finish pra acabar com todo mundo. E tá lá, velho. Até upamos o slide. Agora o nosso slide tá uma delícia, velho. O slide vai longe pra caralho agora, tá vendo? Quanto mais você upa, melhor fica. Agora dá para a gente até ruxar, velho. Ruxar direito, mano. É legal desse jogo que você vê a progressão até dos movimentos que você faz, tá ligado? A progressão é muito bacana. Opa. Mais um Magnet. Mais um Magnet. Cara, Magnets. Vocês estão entendendo porque eu quero tanto Magnega logo, né, velho? Porque o Magnega deixa um oco, mano. Poxa, peguei o Gold Rush. É um Finisher diferente, tá ligado? Você pode trocar quando você quiser. Você vem, acho que aqui no... Não, não é? No Abilities. Acho que é no Stats. E Finish Commands aqui, ó. Você altera e você coloca o que você quiser. Eu vou deixar aqui no Finish porque o Gold Rush não é muito legal, não. Ah, essa aqui do Angel Cingarela não é muito boa, não. Deixa eu misturar então aqui, ó. Magnet. Só no level 2 já dá pra você misturar, tá ligado? Não precisa chegar até o level 3. Ah, o Spring Crystal. Combo Plus. Maravilha, velho. Demorou, velho. Vamos ter mais um combinho aí pra gente arregaçar. Magnet. Beleza. Tem mais um Cura aqui que eu preciso upar ou é a impressão minha? Vou trocar esses dois Cura aqui pra fazer mais um Cura e aí eu posso upar a porra toda, tá ligado? Você tem que saber manejar, velho. Eu tive que manejar muito o deck aqui, organizar muitas coisas, porque pra você platinar essa parada, velho, exige muito isso, tá ligado? Ah, liberei o Ezuna. Maravilha. Esses bichos daqui são chatos pra caralho. Ó, Combo Plus, ó, tá vendo? A habilidade secundária do Magnet, no Magnet, que eu coloquei, é um Combo Plus. Então agora eu tenho um Combo a mais enquanto eu estiver usando ele. E se eu upar esse comando no máximo, a habilidade é minha definitivamente. Eu não preciso ficar usando o comando. Então aí você pode ficar up pra caramba só juntando essas paradas, tá ligado? Inclusive eu preciso ter o Once More e o Second Chance logo, porque puta que me parau, velho. Só porque essas habilidades são mais que necessárias aqui nesse jogo. Depois eu vou ver como é que eu libero, porque tem uma combinação bem fácil pra você liberar essas porra aqui. Bacana, beleza? Eu tô me aquecendo aqui, porque a gente já vai chegar num boss praticamente. Ali, ó. Dá pra ver o campo ali embaixo que a gente vai já. Chegamos. Ó, todo mundo ao mesmo tempo, velho. Reunião de amigos. Meu Deus. Aí sim, galera. Caso vocês não tenham percebido, nesse jogo a gente vai solo o jogo inteiro. Não temos parceiros, não temos party pra gente manejar. Só em alguns pontos do jogo, tipo esse, que a gente vai ter uns amigos pra nos ajudar, mas tipo... Fora isso, meu amigo, é você, você, você mesmo e Irene, tá ligado? Só. Beleza. Esse inimigo parece muito com o boss de Traverse Town, tá ligado? Parece muito, velho. Até funciona da mesma forma também. Olha o tanto de dano que o Terra tá fazendo nessa desgraça alada. Cheia de pelo. Opa, cura. Eu não vou ficar vacilando, não, velho. Pronto, máximo. Nossa, que massacre do cara. Agora eu vou acertar os botões. Se eu errar, já falha. Pronto, delícia. Vamos, vamos, gente. Arranca a perna, arranca a perna dele. Arranca a perna dele, arranca a perna dele. Nossa, já dá pra usar mais um. Ô, delícia. Vou usar rápido, porque esse próximo ataque é fudido, velho. Ele dá um dano do caralho. Foi um. Foi dois. Foi três. Foi quatro. Foi cinco. Foi seis. Beleza, maravilha. Ô, caralho. Ih, tem uns bichos aqui embaixo. Será que eu posso usar... Não, aqui também não tem delinque, não. Aqui não tem putaria, não, velho. Será que o Mag... Acho que o Magnero não vai fazer muita coisa aqui. É, não vai fazer muita coisa. Eu preciso do Leaf Bracer, second chance, once more, velho. É, porque o Leaf Bracer eu não esqueci dele, não. Opa, já foi um. Falta outros. Os outros dois. Os Slides e Dash no ar, é muito legal você usar Slides e Dash no ar, velho. Finishing. Finishing. Pararã. Esse aqui é bom, mas não é o melhor não, cara. Tem alguns muito melhores que a gente vai liberar. Pra mim, o meu favorito acho que é o de fogo, velho. O de fogo é o que arregaça a porra toda e mais um pouco, velho. Ah, desgraça. Agora só porque tem você só se tá surtando, né? Fica com medinho não, velho. A gente arregaça com calma, relaxa. Beleza. Nossa, mano. Coisa bonita, coisa gostosa, velho. Coisa gostosa você, mano. Ó. Vai, gente. Ajuda aí, porra. Ah, já que vocês não vão ajudar, então... Foda-se. Eu mato essas graças logo. Aprendemos o Rock Breaker, velho. Belícia, mano. Pra fazer o... Obrigado, Fê. Valeu, querida. Muito obrigado, você vai ajudar bastante. Agora só falta o Leaf Bracer. Se você puder mandar aí, já até facilita pra mim. Chablau, velho. X-Men, mano. Tá lá, mano. Agora foi pro saco mesmo. Com certeza. Com certeza. Inclusive, esse ponto que a gente tá... É o melhor ponto pra vocês uparem na face da vida. Ó. O Ventus, ele pegou uns tickets pra Disney Town. Cara, isso é muito legal, porque parece tipo o parque da Disney mesmo, tá ligado? Você tem que ter uns cartão assim, desse jeito, pra entrar na Disney, mano. É muito da hora, velho. Depois que eu fui pra Disney que eu entendi essa referência. Mas é assim mesmo. Você tem que ter um cartão. Tá falando que ele acabou com o guri de máscara. Que ele matou o guri de máscara. Vanitas. Ven. Deixa a Aqua te levar pra casa. Eu quero ir com vocês. Você não pode. Nós temos uma tarefa perigosa em frente. Eu não quero que você se torne. E o que é essa tarefa perigosa, Tara? Não parece como o que o Master te disse a fazer. Pode ser uma outra rota, mas eu estou lutando com a escuridão. Pode ser uma rota diferente, mas eu estou lutando contra as trevas. Eu fui nos mesmos mundos que você e eu vi o que você fez. Você não deveria ficar tão próximo assim das trevas. Tara nunca iria... Você quer dizer que você está espiando sobre mim? Está dizendo que tem me espiado? É isso que ele mandou você fazer? Ordens do Mestre? É. O Mestre mandou a Aqua ficar de olho na Terra e o Terra ficou fodido da vida. Tô sozinha agora. Tara, por favor, escute. O Mestre não tem razão de te desconfiar. Realmente, ele estava preocupado. Eu só estava preocupado. Hum, não sei. Não sei. Beleza, pegamos um passaporte agora para a Disney Town. Coisa gostosa, né? O Mestre Zerranort é o único com quem eu posso contar. Você deve ser o Terra. É aquele velho coot. Ele não vai parar de perguntar por você. Eu vim aqui para você para você. Eu só estou com o seu pão no cu. Sim. É ele mesmo. Ele está falando que o Zerranort é prisioneiro dele. O Mestre Zerranort nunca deixaria ser pego por um trouxa que nem você. Sim, é ele mesmo. É o Zigbar, gente. É o Zigbar antes dele entrar na organização. É a versão normal, humana mesmo dele. E sim, eu já era um pão no cu, velho. Valeu, Fê. Beleza, a gente já sabe fazer tudo. Eu já vou aproveitar para tentar fazer, porque isso vai ser necessário para a gente. Bom, vamos então pegar esse cara, porque ele falou que ele está com o Mestre Zerranort. Não gosto nem de chamar essa porra de mestre, mas enfim, é o Mestre Zerranort. Ih, caralho. Volta, volta. Quase cair, velho. Quero vir aqui para cima. Vamos tentar ir para o outro lado? Acho que dá. Dá, 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 dá. Não deu. Droga. Tudo bem. Dá para pegar um atalho aqui e não preciso esquipar nada, velho. Maravilha. Vocês eu matam, porque vocês são um lixo, velho. Rising Rock 1, velho. Esse é um Fincher bom. Esse é um Fincher ótimo, velho. Tá, vamos lá então. É hora de vender e comprar as paradas. Eu vou vender tudo que eu não preciso e vou comprar as paradas que eu preciso. Vamos lá. O Ezuno eu já peguei, certo? Potion, não vou usar mais. Vende tudo. High Potion, também. Eater, também. Balloon Letter, também. Sleep, não uso. Magneto, uso. Zero Gravity, não uso. Tudo isso que eu estou vendendo, se vocês quiserem, pode comprar depois em qualquer momento, não tem problema. Tá, então seria dois Fira. Mas será que já liberei? Não, não liberei ainda. Ah, tá bom. Vou fazer o seguinte. Ah não, na verdade eu estou vendendo, cara. Eu tenho que comprar. Ó, o Ezuno é novo. Magnera também é novo. Vou comprar o Magnera. E eu tenho quantos fogos? Vou ter que focar em o Panisse. Isso, gente. Porque isso vai ser necessário pra nós, tá ligado? Fire. Fire. E outro Fire. Um Blizzard. E vou deixar um Cure aqui, velho. Vou só deixar esses três, porque o slot não está muito grande agora. E o resto das coisas eu tenho? No meu tipo, ao menos. Deixa eu ver. É um Well Spring Crystal. Eu já não tenho. Pulse em Crystal eu tenho. E Pulse em Crystal. Tá, Pulse em Crystal eu tenho dois. Então dá pra fazer, beleza. É porque, gente, essas habilidades vão evitar que a gente morra, tá ligado? Num boss, alguma coisa do tipo. Tipo, essas três habilidades salvam muito a sua vida, velho. Vocês não fazem ideia. Sério mesmo. Bom, agora a gente precisa seguir o Babaca. E o Babaca está exatamente... Deixa eu upar, inclusive. Eu não posso ficar deixando de upar, velho. Pronto. Olha esse Finisher aqui, que da hora. O Rising Rock, ó. Aí você vai liberando mais, tá ligado? É muito louco isso. Depois o bagulho fica cabuloso. Sai umas pedras do chão, velho. Da hora. Vamos lá. Beleza. Só pra fazer um refil em tudo, tá ligado? Vocês, sério mesmo, velho? Come meu Fire. Opa, eu acho que eu vou fazer aquela parada lá, né? Beleza. Regaça, regaça, regaça. Nossa, que delícia, velho. Tô upando a porra toda, velho. Cadê o Magnéga? Magnera, na verdade. Que Magnera, velho? Ah, vai se fuder, velho. Cortou o meu barato. Vou cortar o seu também, velho. Cortar a sua alma. Vem cá. Puta que pariu. Já cresceu essa merda. Odeio esses bichos, velho. Ah, vai se fuder, mano. Na moral, não dá pra matar esses bichos, não. São chatos demais. Ah, tchica. Tá, mano. Essa luta eu vou ter que usar bastante o guard. Realmente. Vambora. Lugar bonito. Olha lá. Olha o velho careca lá. O velho careca, velho. O velho velho, certamente, sabe como tomar punição. Justo como eu, sabe como lidar com isso. Monstro. O que você está comendo? Essa coisa ali, é chamada o Keyblade, não é? Vocês lembram que ele tem um tapa-olho no Kingdom Hearts 2, né? Não se esqueçam disso. Quando eu o peguei, ele me falou tudo sobre isso e tal. Mas vocês sabem que é mentira, porque a gente viu os dois conversando antes. Valeu, Kingdom Hearts 2, sou a fã. Obrigado pela coca, mano. Ele quer a nossa Keyblade. Trouxa. Ah, ah, um mais passo e o Kukou vai, boom. Você acha que eu vou lutar lá? Como se, isso é muito poderoso para nós irmos mano a mano. Para um Keyblade, Master, você não é muito... O que é a palavra? Boa. O que você está fazendo, Tarrão? Fale! Essa música é muito épica, velho. Não se preocupe com eu. Você tem que lutar. Você não pode deixar esse rafiã ganhar. Pense de seu mestre, Erykus. A pena que ele e seus próprios púlculos serão forçados a cair. Use a Keyblade! Nossa, que cara feia da porra! Vamos lá, então. Então, vamos arregaçar a cara desse babaca aqui, ó. Derrote o Homem Misturoso Bragg. Repara, Bragg, Zigbar. É o nome do Bragg misturado com um X, tá ligado? É assim que eles fazem o nome de todos os membros da Organização 13. Bragg, mistura os nomes. Bota um X. Zigbar. Acabou. Tudo pão no cú. Aqui, ó. Acho que dá pra usar o Guard aqui, né? Tá. Aqui o bom é você ficar usando o Guard quando ele vai atirar em você, ó. Vem, atira. Isso, atira assim mesmo? Isso! Só não usa na hora errada, que nem eu, né? E até aqui ele é um pão no cú, véi. Opa. Pá. 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 Ah, vai se foder, véi. Ah, aqui dá pra usar D-Link. Oh, filho de um Cruzcredo do caralho. Opa, então vamos foder, então, véi. Quer foder, então vamos foder, véi. Pô, eu odeio o Camper, eu odeio o Sniper, eu odeio o Camper, eu odeio você, véi. Vai, defende! Eu odeio não saber a hora que eu tenho que defender, tá ligado? Ai, seu filho de uma rapa aranha! Peraí que eu vou concentrar, que essa luta é um pouco intensa, véi. Vocês perceberam, hein? Vem. Ah, agora eu peguei o Time. É, peguei o Time é uma rola que eu peguei o Time, né? Foda-se, foda-se, foda-se. Ai, caralho! Sai, sai, sai! Ai, peguei, peguei, peguei! Peguei, peguei, peguei. É bom que a gente fique invencível enquanto usa isso, e eu acho que eu tomei no cu! Ih, caralho! Deveria ter vindo mais preparado aqui, eu não me preparei muito, não. Ai, vocês percebem que a gente pode usar mais vezes, né? Quanto mais upado tá o negócio, né? Tá vendo como já, como nem esvaziou quando eu usei, ó? Quase, quase! É, tira! Tira! Foi, 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 foi! Que mentira! Agora morreu. Porra, rapaz! Ah! Ah! Coração! Se foda, véi! Ah lá, ó! É, rapaz! Rapaz! Rapaz, rapaz, rapaz! Ficou caolho e ganhou uma cicatriz, véi, pra ficar esperto e isso. Pô, que nem um coelho, seu desgraçado. É assim que ele ficou caolho. Por isso que ele usa um tapa-olho no Kingdom Hearts 2. E ele tem uma cicatriz aqui também, né? Por isso. Usou o poder das trevas, ó, no desespero. Trevas que você canalizou. Não. Eu sucumbi a ela. Assim como quando eu roubei o coração da Aurora. Sou uma falha. Não posso voltar pra casa agora. Então não volte. Você pode ser meu pupilo. O mestre Arakus, você vê, está tão medo da escuridão, que ele também tem um saco. O mestre Arakus tem tanto medo das trevas que ele também sucumbiu. Não a trevas, mas para a luz. Brilha tão forte que ele esquece que a luz sobrepõe as trevas. Bem, a luz é muito brilhante. É só natural que eles castem as sombras no seu coração. Arakus, ele é um tolo. Luz e trevas. Isso é um balanço. Mas que sempre tem que ser mantida. Terra. Você é o que mostra o verdadeiro Mark of Mystery. Mas ele se refusa a ver. E eu sei porquê. É porque ele teme você. Junte-se a mim. Você e eu podemos fazer muito melhor para os mundos. E segurando luz e trevas nos seus pesos equivalentes. beijar mais mundos. Veja mais mundos. Procure as trevas que controlam a balança. O balanço, no caso, o equilíbrio. Mestre Terra. Olha a cara desse desgraçado, velho. Caralho, viu Terra? Não caga no pau, mano. Caga muito no pau esse Terra, velho. Caga demais no pau. Bom, pegamos o Dark Volley. E um documento do Zerranort 2. Dark Volley é um Shotlock diferente. Olha o Ventus aí. Leve-me com você. Eu não posso fazer isso, Ventus. Por que não? Eu só... Quando eu realmente preciso de você, Ventus, eu sei que você estará lá. Bem, por que eu não estaria? Você é meu amigo. Sim. Você está certo. Obrigado, velho. Obrigado, velho. E aí, seu velhote. E aí, seu velhote. Você disse que eu não me machucaria. Você disse que eu não me machucaria. Você tem que ser um damage colateral. Não tem jeito. Como se... Está pistola, mano. Está pistola pra caralho, velho. É, mexe aí, velho. Brinca. Brinca com o bicho, velho. Ok, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Apenas... Apenas... Você ainda precisa de mim. 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 Você ainda precisa que eu faça algo, certo? É, velho. É, velho. O bicho não é do bem, não, mano. O que é um pequeno esclarecimento na minha cara, hein? Todas as coisas consideradas. Eu estava feliz de você não roubar meu coração, como princesa. Qualquer coisa que fosse. Eu teria perdido a minha vida, por certeza. Não é provavelmente. Uma luz poderosa ainda vive dentro do Terra. Pessoas como ele. Eles não têm o poder para roubar corações. Então, pera. Você quer dizer... Ele não é o cara que roubou seu coração? Ele não é o cara que roubou seu coração? Ih, pois é. E com isso, fechamos mais um mundo, galera. Radiant Garden, fechado. A gente não volta mais aqui. Vocês viram que foi um mundo um pouco maior do que os outros, né? Especialmente no quesito de história. E temos mais três mundinhos para explorarmos. Olha só, que coisa bonita, velho. Inclusive, serão os três últimos mundos do game. Pois é. E esse mundo aqui em cima... Está fechado. Não pode ser acessado por enquanto. Então... Vamos para a próxima parte, onde começaremos acessando... Disney Town. Por quê? Porque... Porque Disney, velho. Porque Disney, Disney, Disney e Disney, tá ligado? Então... Próxima parte, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.